A CIDADE NO BRASIL 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 Apesar do acesso difícil né Mas vale a pena um lugar lindo como esse né A gente chegar aqui pra realizar esse sonho da JAS Então dá um upgrade aqui Só dá um toque especial num espaço que a gente já é muito lindo A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá aí, pode fechar. Sim. Tá, deixa. Repete, fala, fala. Porque eu preciso que amanhã isso tenha tudo funcionado. Imagina a responsabilidade da gente estar nos bastidores, que é ela que sempre tá com a gente fazendo tudo. Quando a mentalidade deles dizia assim, ah, vamos fazer, tudo acontece. Então, pra mim, isso não é preocupação nenhuma. Atenção, Mayude, na escuta. Mayude, na escuta, pode falar. Eu preciso descarregar as flores que tá no carro. Ok, positivo, já tô indo aí pra ajudar. As flores do seu carro. Obrigada, meu amigo. Digo onde é que é pra podar, lá pra contar cego, cego, mas eu desço e dou umas rapazes no bicho. Vai, pô, tem o cara aí. Eu fiquei abismado, né, com a coragem dos meninos de descer com o caminhão e com o gerador até aqui próximo à casa. É, chegamos aqui até que fim, rapaz. Dá um pouquinho de dificuldade agora no caminho, mas tudo bem, graças a Deus. Eu não subia de jeito nenhum, aquela subida ali. Eu digo, eu acho que o motorista ruim aqui sou eu. Não, e assim, um pingo, tá bom. Tô, 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 tô. Tá ansiosa, Jássia? Eu tô ansiosa porque, se eu não tivesse aqui, eu tava mais, eu acho. É mesmo, né? Eu tava. Acho que tá descarregando a energia na luz também, né? É, mas... Existe uma emoção envolvida, existe, mas ansiosa... Não, aquela ansiedade, ah, meu Deus, será que vai dar certo e tal? Não estou com essa ansiedade, porque eu sei que tudo é como tem que ser. Então, é só confessar essa certeza, tudo é como tem que ser. Então, vai ser do jeito que tem que ser. Eu tô muito confiante com todo mundo que tá aqui, entendeu? Sim. Todos os convencedores são amigos e... São pessoas que eu vi aqui, tem uma energia maravilhosa, então... Eu sei que vai ser o melhor que pode ser. Então, eu tô de boa com relação a isso, é mais a... A questão de estar vendo as pessoas que eu sempre trabalho junto... Trabalharam um fio aqui, viu? Vai se embora, Fernando, vai! Vai se embora! Vai se embora! Caramba! Os eventos dos nossos noivos, eles funcionam porque existe uma galera que trabalha pelo todo, e não pelo sucesso individual. Mostra aí se o balancete tem pitada de entender, já mexeu comigo, ai, ai, ai. A galera não se viu a coisa da internet.